E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo meu aqui pro canal Ibom dessa vez Galera, estamos aí com o nosso incrível especial do que foi esse ano de 2022 E cara, eu não sei nem por onde começar, eu até fiz uns resumos assim, uns tópicos E depois eu mostro aí em vídeo da organização desses tópicos, tá? Eu tô aqui com o United e cara, vai ser um pouco de diálogo, com um pouco de imagens passando na tela Desculpa aí, Daniel do Futuro, meu editor Mas enfim, cara, United, cara, tudo começou porque eu sempre tive esse sonho de querer ter um canal Enfim, e aí, qual foi a ideia? Bom, vou começar a mexer já num canal que eu tenho, que era esse do Sem Ideia E porque eu quero fazer os jogos, né? Eu quero fazer jogos e vender E aí tem um canal que vai ajudar na divulgação E aí tá, mas do que que eu vou fazer? Aí meu amigo começou a fazer live Só que eu não tinha os bagulho do computador, não deu certo, né? Aí eu, bom, não tenho dinheiro pra comprar agora Vou gravar um vídeo desse jogo Ah, não sei, não tem muita gente que grava É um jogo que eu gosto, queria que o pessoal conhecesse E aí eu gravei o primeiro vídeo Que foi o Reconstruindo o Manchester United E aí, cara, aquele vídeo bombou Deu tudo certo E eu ainda botei assim, foto tem rag Porque ele tava vindo, tava gerando-se um hype, tá ligado? Eu que sou torcedor do United Tava com o Cristiano Ronaldo Pô, foi bombando, tá ligado? Eu botei um vídeo certo, na hora certa Com o momento certo E aí tu vai estudar o YouTube E vai ver que isso aí faz diferença E eu, sem saber, acabei fazendo isso E eu também fui pesquisando as coisas Pra aprender Botar tag, hashtag, descrição Fazer playlist Criar thumb E aí eu fui utilizando isso, né gente? Isso aí faz muita diferença Pra você que quer crescer teu canal, tá? Fica a dica Além de frequência Botar todos os dias Entendeu? Seguir as diretrizes Bom, e aí a gente fez esse vídeo O vídeo bombou Aí eu fiz essa série Que foi a primeira série do canal Cara, eu antes de falar Tudo que a gente fez Deixa eu falar os números Que a gente conquistou Porque às vezes A gente não tem noção Do tão rápido que foi, tá? A gente, pô Foi em um ano Mas a gente fez tudo isso Em seis meses, tá gente? Porque foi no dia 16 Aliás, 16 não Dia 15 de junho Que eu botei o primeiro vídeo no ar Tá? Um vídeo sem edição alguma 40 minutos Bagulho de maluco Mas alguns malucos como eu assistiram E cara, muito obrigado a todo mundo Tá gente? Só pra vocês entenderem A gente conseguiu 207.900 visualizações Em seis meses Nesse ano de 2022 Lembrando, tá? Eu tô gravando esse vídeo Dia 30 Então não chegou os dados Aliás Do dia 30 Do dia 30 E nem do dia 31 Tá? A gente Vocês, aliás Assistiram eu E somaram no total 5.436 horas Tá? Isso conta short também E A gente aumentou 1.299 inscritos Aqui no canal Claro, não contou de hoje Nem os de amanhã E assim Fantástico Grisalha E aí vocês querem saber O que a gente fez, né? Foram 70 lives 254 shorts E 225 vídeos Detalhe Desses vídeos aí Só três foram antes Do dia 15 Tá? Que foram uns vídeos De mining Eu acho Vai passar aí na tela Tudo E aí Meu público, mano 90% brasileiro 2.7 de Portugal Um salve aí Para a gurizada De Portugal Tem também nos Estados Unidos Mas não é muito E no México Então Menos ainda Deve ter de outros países Com certeza Mas enfim Esse aí é o público Gurizada O que a gente fez aí? Deixa eu só falar Para vocês E cara Me bateu um déjà vu Disso Mas enfim A gente fez Essa série Reconstruindo com o United Que foi perfeita Depois a gente foi lá Para o Barcelona E demoramos Cara Cinco anos Para conseguir Uma Champions Com o Barça Sendo que a gente Estava boladaço Depois Eu mostrei Meu rosto Né E aí Cara Eu comecei Uma série De tentativas De fazer Outros vídeos Mas o canal Já estava Com o seu nicho Tentei Super auto-patch Até fiz Uma série Que deu certinho Mas nem tanto Que foi O Lado Que o Total Powered Kill Foi bem da hora Também tentei Fazer uma série De Knight Soft e Paper Pen Que eu gosto muito Mas não deu certo E aí cara Aí surgiu Nossa Eu acho que essa É a maior Série do canal E foi muito boa Santo André Simplesmente De volta em Elite Com o Santo André A gente também fez Alguns desafios O primeiro deles Foi o PSG Apilão Mas teve alguns Bem icônicos Bem diferentes Tipo o desafio do Silva Um time montado Só Com jogadores Que se chamam Silva Tivemos também O desafio aí Dos animais Que cara Esse aí foi Outro aí Deu trabalhinho Mas foi bem legal Cara A gente fez Nossos especiais Aí 100 inscritos 200 300 Alguns foram em live Depois Mais pra frente Fizemos aí Também Nosso Em busca Da Champions Que foi uma série Bem da hora Não tanto Santo André Mas foi legal Também em busca Do Mundial Que eu Olha Foi parelho Foi legal Eu fui em busca Essa Pra trazer o pessoal Da Angola O público angolano Mas no fim Eu acho que nem Trouxe muito Né Mas foi da hora Cara Tivemos aí Um projeto Bem fracassado Que foi a Copa Dos Youtubers A primeira tentativa Foi bem ruim E a segunda Até a ideia Foi melhor Só que o pessoal Não abraçou Tá ligado E não culpo eles Não é todo mundo Que tem essa pegada E cara Pô Galera 550 vídeos Neste ano Tá Eu já tô até Aproveitando e contando isso 550 vídeos Sendo que foram Em 6 meses Tudo isso Em 6 meses É coisa de maluco Tá E essa dedicação Muito por conta Do apoio de vocês Que é sensacional Eu tô com esse modelo Agora Do quem é melhor Mas Eu quero trazer Outros vídeos Os vídeos mais informativos Eu tô com um Inclusive Que vai dar trabalho Mas Eu quero fazer E eu já vou jogar A ideia no ar Pra vocês me incomodarem Pra eu fazer Que é criar Icons Tá ligado A gente fazer Eu editar as caixinhas Do Pelé Do Maradona E de Inúmeros outros Jogadores fantásticos Tá Cara Aí a gente Depois Desse projeto Fracassado Da Copa dos Youtubers A gente já tinha começado As lives Foram 70 lives Muita coisa E cara As lives Foram crucial Pra gente atingir A monetização Pra eu me motivar Às vezes Eu tava cansado Porque é um bagulho Que gasta muito Do meu tempo Tem que ter dedicação E muita energia Pra continuar aí Pra passar Alegria E emoção Pra vocês Não adianta Galera Esse vídeo Que às vezes Eu acabo cansando E aí As lives Foram muito importantes Porque a interação Com vocês Cara Bom demais Sério mesmo Aí veio Reconstruindo Dois Que a gente Passou pelos times Italianos Inclusive Vai sair o vídeo Mas spoiler A gente vai Reconstruir A seleção Da Itália Então ainda não Acabou A série Cara Eu fiz minha Segunda música Um rap E ficou bem Engraçado Então quem puder Dar uma olhada Tivemos aí Ultra Realista Que foi uma série Com uma ideia boa Que cara Não tem sido Tudo aquilo Que eu planejava Até porque Eu não sou o melhor Dos editores Mas tá sendo legal Tivemos aí As ideias De mini Carreiras Que eu gostei bastante Com a Inter Teve a Do Neymar Também Que passou pelo PSG E o City Fortaleza Bem da hora Teve do Liverpool Cara A gente produziu Bastante vídeos Em relação A Copa do Mundo Tivemos aí A introdução Do Mamobol No canal Que a gente fez Muito em live Depois eu comecei A fazer em vídeo E bom Mais pra frente Eu falo sobre isso Tivemos agora Modo carreira Jogador Que foi uma ideia Que a gente Que um inscrito Deu E a gente Fez em live E aí Depois de muito tempo Terminar as séries Que a gente já tinha Eu trouxe aí Pra série Pro canal A gente Trouxe aí WorldSock Challenge Gente Meu amigo Esse jogo aí Tem uma bola De 80kg Mas eu gosto Mas eu gosto Bastante Cara Noob City Que é o que Nosso projeto De série De Minecraft Que é O jogo Que eu amo De paixão Gosto muito mais Que o WorldSock Champions Inclusive WorldSock Champions Eu acho que não entra Na minha lista De top 10 jogos Eu gosto Com certeza Mas assim Eu trago muito mais Porque eu tenho Público Tem outros jogos Que eu prefiro Muito mais Que eles Mas eu gosto Não é que eu não goste Eu gosto de futebol Então isso me ajuda A assistir mais futebol Que eu amo Amo esse esporte Também a gente teve Galera Agora mais Pelo fim do ano A Chip Cup Que cara Acabou de terminar Esse evento Bom demais Muito obrigado Ao apoio de todo mundo Esse evento aí Foi sensacional A gente bateu 51 pessoas em live Foi o recorde E 56 likes Ao vivo Esse foi o recorde Meu amigo Sensacional Obrigado a todo mundo E bom Já terminei Aqui a retrospectiva De números De dados E assim A gente teve aí Conhecemos Inúmeros canais Eu vou citar Alguns que me veram Na cabeça Mas cara Com certeza Eu vou esquecer O primeiro deles Que apoiou O projeto comigo Da Copa dos Youtubers Foi o Teteu Um salve aí pro Teteu Hoje ele tá Administrando aí A White Muito da hora Também tivemos aí O Yuri Yuri que Ele revolucionou O Discord do canal Então se você usa O Discord do canal Cara Muito por conta do Yuri Ele que melhorou E deixou em outro patamar Tá ligado O herói Que é nosso Primeiro ADM ADM aí De qualidade Cara A gente também Teve uns superchats Eu não vou lembrar De cabeça Quem mandou Mas a gente recebeu Já três superchats Muito obrigado Gurizada E vocês não tem noção A monetização do canal Como a gente cresceu De um nível muito rápido A gente não tem Tanta visualização E nem tanta Hora assistida A gente tem nas lives Então assim Nosso canal Ele não ganha Tanta visualização Dessas Duzentas Mil Que eu falei Cara Boa parte disso Foi de short Aliás A maior parte disso Foi de short Que tu consegue Muita visualização Fácil Então Nosso canal Atendesse Que vai arrecadar Pouco dinheiro Agora de começo Então A gente ainda Não está se esplendendo Mas com o apoio De vocês Olha Já está sendo Espetacular Pô Continuando aí No papo Dos youtubers Que eu conheci Teve aí O Miguel Que eu não troquei Tanta ideia com ele Mas teve o Miguel Aí Teve outros youtubers Aí Só que aí Eu não coloquei Tantas ideias com eles Pô E tem os inscritos Que alguns são youtubers Que aí eu não vou poder Citar todos Que tem muitos Mas aí Quem ficar sempre na live Tem o Tang Tem o Pirata Tem o Armando O Armando Que detesta O O mimado Calma Esqueci o nome Bapê Olha Já falei do Pirata Mas falo de novo Tem o Gepito Pô Eu não vou conseguir Falar o nome de todo mundo Tem o Isaac Pô É a gurizada Que está sempre Que está jogando aí A Ship Cup Tem gente demais Eu sinto muito Que eu não vou conseguir Falar mais pessoas Eu vou até parar por aqui Porque eu sei Que eu vou deixar Alguém de lado E aí Cara Como eu Não posso deixar de falar Do Double Que Ele só me conheceu Gente Por conta de vocês Porque vocês Ficaram aí Na live dele Comentando um dia Que por coincidente Eu estava lá E aí Ele me conheceu A gente gravou um vídeo Cara Aquele vídeo ali Em dois dias A gente ganhou 100 inscritos Aquele vídeo Foi muito importante Para o canal E acredito Que a maior parte Dos inscritos Conheçam ele Não sei se todos São inscritos Não Depois a gente Fez o projeto Junto de Mamobol Que cara Foi espetacular E por conta desse campeonato A gente Fez a Chip Cup Já com algumas ideias Para melhorar Algumas coisas ali Aqui Para os próximos Campeonatos De Mamobol Que a gente vai Revolucionar o campeonato A gente vai Movimentar O cenário De Mamobol E cara Ele vai ser Um dos melhores jogos Se não O melhor De futebol Por conta Do que a gente vai fazer E cara O vídeo está longo É loucurada Mas estão nem aí É nosso especial Vocês merecem E cara Muito obrigado E amanhã Amanhã vai sair O nosso podcast Fundambo Tá bom Então Não se preocupem Vai demorar Um mês e meio Demorou um mês e meio Para sair Mas amanhã sai Outra coisa Cara O King Que eu conheci Por conta de um vídeo Que eu acho que até o Yuri Compartilhou de dicas E cara O King A gente convidou lá Para participar Da Copa de Lê Porque o cara Entende muito De futebol Era até para ele Aparecer Na Ship Cup E o Dumb Eu prefiro deixar ele de lado Porque ele já é bem ocupado E os horários que eu tenho São horários bem tardios Né Mas eu acabei que Cara É por fazer tudo aqui no celular Para quem não sabe Eu edito Eu gravo Eu faço live Tudo no celular Faço também Tudo no celular E dá bastante trabalho E eu No fim das contas Como essas correrias Eu trabalho Eu dou aula De taekwondo Eu faço as coisas Do canal Eu tenho que cuidar Das coisas de casa Acabei de Tempo Nem olhei Como fazer Para Live Pelo celular E em cal Né E também Eu quero botar Os bots Aí Nossas metas Para quem não sabe A gente tem a meta De 10k Até o fim do ano que vem Aí eu vou estar Distribuindo 10 gift cards No valor de 30 reais Pô Eu vou investir 300 reais No meu bolso Eu já investi Porque a gente Atingiu a meta De mil antes Do fim do ano 150 reais Em 13 gift cards De 50 Isso que eu nem Recebi de volta Esse valor Né Aí Do youtube Mas enfim Não tem problema Por vocês Tem valido A pena isso E cara Outra coisa Que eu não posso esquecer É o Lenda Ele que faz Nossas Thumbs Não todas Algumas Eu pego Alguns aspectos De thumbs Que eu gostei Que ele fez E altero mais Por jeito que eu gosto E eu quero retribuir Para ele Só que ele não tem Picos Né gente Então eu vou Depois comprar Um gift card Para ele Eu só tenho que Esperar receber Mas pô O Lenda Ele fez Nossas thumbs Incríveis Eu que Não sou o melhor Thumb maker Não sou o melhor Editor Eu faço o que Eu consigo Né gente Pô E eu falei Demais E não sei Nem quanto Tem esse vídeo E cara O meu roteiro Era isso Mas eu também Fui improvisando E eu acho Que é isso Gente Um bom Ano de 2022 Foi aqui Para o canal E um bom Ano de 2023 Eu sei que será E eu desejo Para vocês Um bom Um fim de ano Uma boa virada E que a gente Tenha um próximo Ano espetacular A meta A meta Eu já disse É 10 mil Mas se a gente Bater antes Pô Incrível Né gente Por que 10 mil Pelo que eu vi O clube de membros Até dá para desbloquear Antes Mas se eu não me engano Era só com 10 mil E eu quero O clube de membros Para aumentar Os ganhos do canal E eu quero Sortear gift card Mensalmente Para todos os Todos os Membros Isso Só que Sei lá Cada 15 Membros Um gift card De Sei lá 30 reais Vou sortear Um bagulho assim Ainda estou vendo Porque tem que ser Algum bagulho viável Para vocês que não sabem Pega o valor de membros Desse valor de membros 70% Vai para o youtuber Se eu não me engano É 70 Ou seja Se eu fosse fazer A cada Cobrar 5 pilas E a cada 10 Eu distribuir Um gift card De 30 reais Eu ia estar lucrando Com isso Chover 5% De 70% De 10 Ia ser 35 reais E ia estar Gastando 30 Ou seja Lucrar só 5 E assim Pô 5 reais Eu dedico 6 horas Por dia Aqui no canal Tá gente Então Pô Eu mereço também Uma parte disso Né Mas enfim Eu não sei Se eu tenho mais Coisa para falar Eu não sei Eu acho que nem Cortar esse vídeo Eu vou cortar Vou largar ali Cruzão assim E Mas é isso aí Pô Demais gente O canal só tá onde a gente tá Por conta do apoio de vocês Claro Que o que eu pesquisei De thumb De edição De Tentar fazer um conteúdo diferente Descrição Título Tudo isso faz a diferença Mas não importa Só vai valer a pena E Só vai realmente Se destacar Se o público apoiar E pô Vocês dão um apoio Sensacional gente Eu tô aí Sei lá Quanto tempo Mas É que não faltam palavras Porque Tudo que vocês estão fazendo É espetacular E vocês estão tornando Um sonho meu real gente Vocês tem noção disso Vocês estão tornando Um sonho de uma pessoa real E bom Eu quando tiver Um peçanha Tá Inclusive quem quiser Doar super chat Um valeu demais Pra ajudar A gente Comprar um computador Eu vou tá Eu já tenho um conhecimento básico Mas eu quero aprofundar Pra poder criar Os jogos Tá E aí eu já vou falando Todas as ideias Tá Quem tá na live Conhece tudo Eu quero as camisas Do canal E eu tenho uma série Que Cara Quando eu conseguir Gravar melhor No Xbox Eu vou trazer pra vocês Que é uma série De PES 2013 E que dá pra criar Os clubes Então eu vou criar os clubes Só que A gente já tem os clubes Da comunidade Que é o A galera do MAMO Então eu vou ver Se dá pra adicionar Vocês no MAMO E aí Vem a ideia A gente vender Camisa do canal Com os clubes Que eu criar Com os clubes Que vocês criaram No MAMO Já imaginou isso Pessoal Ia ser top demais Eu vou até falar Com o Dumbled Que ele Tá mais perto Disso E é isso aí galera Pô Esse aí foi especial Espero que vocês Tenham gostado A gente se vê Na próxima Um beijo no coração Um forte abraço Um bom fim de ano Aí pra vocês Aproveitem E é isso aí Dedicação E sucesso Gente Muito obrigado Pra vocês E pra mim Enfim Foi galera Tchau 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 Tchau